Na TIM você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM pré-top sempre tem. Tem 8GB e WhatsApp incluído. Tem prêmios e benefícios exclusivos no app TIM Mais Vantagens. Tem bônus em todas as recargas. E ainda tem a maior cobertura 4G do Brasil. No TIM pré-top você tem muito mais que Giga. Viu só? Quem compara bem pra TIM. Salve rapaziada, Pedro Vini na área. Tá começando mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada. E hoje... O Dio já conheceu o bônus, pô. A gente tá indo pra cidade de Boa Jesus da Lapa, rapaziada. Fazer uma visita lá na gruta e vamos resolver algumas coisas também. E o Antônio, primeira vez que vai lá na gruta de Boa Jesus, né Antônio? E já deu pra pra vocês dois. Já começou assim, ó. Mostrita aí. Mostrita aí. A gente arrancou a sola do sapato. Vamos passar ali pra comprar um super bônus, né Antônio? Pra colar o sapatinho cheio. Deu ruim, deu, Tonio? Deu ruim. Rapaziada. Hoje é 1º de maio. A gente vai fazer uma visita lá na gruta. E como eu falei, vamos resolver algumas coisinhas básicas. Cidade de Boa Jesus da Lapa. Tamo junto. Fica com esse vídeo aí, que tá bacana. Vou mostrar também o Antônio, né? Lá na gruta. Lá a gente vai filmar pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Curte, comenta e compartilhe. Vamos ali pro ponto de van, né Tonio? Vamos ali pro ponto de van. Pra gente viajar. Espero que umas 6h20, né? Por aí. Estamos agora às 6h05 da manhã. 6h20 provavelmente vai sair uma vanha. É isso aí. Vamos que vamos. Vou filmando tudo pra vocês aí. Viu, Tonio? Deu bom ou não deu? Deu ruim ou não foi? Deu ruim. Então simbora. Chegamos aqui no mercado pra comprar o Super Boni. Vamos comprar o Super Boni agora. Supermercado Medeiros. Olha, rapaziada. Acabamos de comprar o Super Boni. Não é não, Tonio? É. No Super Mercado Medeiros. Aqui localizado em frente à Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho. Façam suas compras no Super Mercado Medeiros. Não é não, Tonio? É. Tudo mais barato, né Tonio? Tudo em conta. Mais barato. Compra. Aí, ó. Tá certo. Desse jeito não. É. Vamos parar aqui na Praça da Blíblia. É pra gente... A gente colar... A sola! Eita, meu! A gente vai colar a sola de sapato de Antônio. É isso aí. Vamos que bom, rapaziada. Simbora, né não, Tonio? É. Daquele jeito, Tonio? Daquele jeito, Tonio. Aí, então... Deixa o like também, né Tonio? Deixa o like aí, viu? É, se inscreva no canal. Vamos que bom. Aqui é a Praça da Blíblia. A galera aí que viajou pra nós. Me hospediram também. E eu tô mostrando pra vocês aí, beleza? Aqui é a Praça da Blíblia, rapaziada. Localizada ao lado da Prefeitura Municipal. O quadro polícia esportiva tá ali. Mas vai ter outro vídeo novo aí. Mostrando outro lugar aqui na Nova. Não, Tonio? Aqui é só porque a gente teve que parar aqui mesmo. Não é não? É. Então tamo junto. Então simbora. Vamos colar essa sola ali, Tonio? Bora. Então bora, papai. Oi, galera. Vamos ter... Onde é o trono? Colar aqui, né Tonio? É. Colar sapatinho de Antônio. Essa é fina, já é fina. Dá uma colada aí, ó. Aí, ó. Superbon. É. Superbon pra colar os três, né Tonio? É. Vamos ver aqui, Tonio? Dá uma coladinha nos sapatos. As calções. Então tá superbono. Tá superbono sem gol. Eitação. Não, rapaz? É. Taca o superbono nessa porra. Fiz também 200 anos. Parece que... 200 anos pra esses sapatos. Eu deixo aqui na bunda. Eu deixo aqui na bunda. Eu deixo aqui, né? É. Vamos embora. É. Não, Tonio? É. Aí, vamos tacar superbono mesmo. Sem dó. Sem dó. Sem dó. Eu deixo de dar dor no zóio. É. Aí, ó. Aí, ó. Marilho, deixa eu dar deu meu olho. Tem que pisar em cima pra dar uma coisa pra dar emoção, né? Aí, ó. Aí, ó. Vamos ver se... O Toniozinho vai testar o sapato novo. E aí, Tonio colou, Tonio, nessa porra? Colou. Aí, a moça xingando aqui no canal, velho. Porra. Não é não, Tonio xingando no canal? É. Daquele jeitão. Daquele jeitão, né, Tonio? É. É, tropa. Rapaz, não tá lá. Não, Tonio? Não, né? Vamos sair agora. Aqui tá o Tonio. É, rapaziada. Daquele jeitão o movimento aqui, rapaziada. Vamos que vamos. Partiu. Partiu? Pra lá, pô. Aí, ó. Partiu lá, pô. Partiu lá, pô. Tá, pô. Ó o Rio, Tonio. Olha o que a gente viu. E aí, ó. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Não, 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 hein? Já tem visto assim, pô? Vamos chegar. Vamos chegar. E aí, rapaziadinha. Chegamos em Boa Jesus da Lapa, né, não? Tonio. É. Já tamo aí dando rolê. É. Rapaziada, vamos fazer uns serviços ali, mas a gente vai filmando pra vocês aí. Daqui a pouco a gente vai lá na gruta, né, Tonio? É. Tá aquele jeitão. É nóis. O moleque tá olhando lá, Tonio. Lá, Tonio. E aí, rapaziada. Nós estamos aqui na Lapa, na gruta aqui. E deixa o like aí, viu? É isso aí, rapaziada. Chegamos aqui na gruta. Rapaziada, também, primeiramente, quero pedir vocês que se inscrevam aí no canal da TV Bom Jesus. Tá estourado aqui. E é isso aí. Inscreva-se no nosso canal também. Pedro Vino Oficial. O link tá aí pra vocês. O link do canal da TV Bom Jesus pra vocês seguirem eles. E é isso aí. Vamos dar um passeio, vamos dar uma voltinha dentro da gruta, hein? Vamos que vamos. Que aí, Tonio? É bom, não é? É show, hein? É isso aí. Vamos lá. Toniozinho vai entrar aí na gruta, né, não, Tonio? Primeira vez, Tonio? Primeira vez. Vamos embora. Vamos que vamos. Entrando aqui na gruta do Bom Jesus. Não, não, Tonio, tem que falar baixo que o bicho tem um eco aqui, né, Tonio? Só de boa. Só curtindo, hein? É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. A gente queria subir, mas não tem como subir. Tá fechado, né, Tonio? Aí fica difícil. Mas é isso aí. Vamos lá. Aqui tem algumas paradinhas pra vocês verem. Aqui embaixo, nada mais, nada menos do que o córrego. Eita! Ali lá pra frente tem uma ponte. Aqui é a sala da transmissão da missa, né? Como vocês estão vendo aí, é transmitida pela TV Bom Jesus. Aqui tá a câmerazinha, onde dá todo o suporte de imagem aí pra machucar batalha pra vocês. Então, é isso aí. Simbora. Rapaziada, vai ter a missa, né, Tonio? Vai ter a missa aí. Vai ter a missa aí. Aí só mais tarde um pouquinho pra poder abrir. Mas não abrir não tem problema. Pelo menos a gente vê, né, Tonio? É. E é isso aí. Vamos rodar um pouco ali embaixo. Deixa eu ir embora, papai. Vamos embora, papai. Deixa o que? Deixa o que? Deixa o lado. Aê. Essas esculturas, Tonio. Olha. 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 Você viu aí, Tonio? Olha. Habilidade. Eita, habilidade. Eita, rapaziada. Daquele jeitão, né, não, Tonio? É. Daquele jeitão. Rapaziada, nós fomos comprar um pastel ali. Tava quanto, Tonio? Três e... Três e cinquenta. Três e cinquenta. Brincadeira? Eu vou caçar um pastel. Não tamanho do pastel. Deu esse tamaninho. Arrepiei. Arrepiei. Arrepiei também. Ó, tá arrepieado. Cê é doido, mano. Toniozinho chega até arrepieado com o valor do pastel. Eu vou ver trocha o lancheonete ali com os preços mais baratos aí. Porque desse jeito não dá não, pai. O pai não aguentou não, né, não, velho? O pai não aguentou não, tio. Não dá não, tio. Então, bora. Vamos comer no outro canto, não é, Tonio? Vamos que vamos. Oi, rapaziada. Parado na lancheonete aqui agora. Vamos bater uma pizza. Gostoso, não é? Eita, é isso aí. Só você não dá lancheonete, mas o resto tudo bem. Lancheonete, leitinho rasta. Eita, mas é isso aí. Vamos que vamos. Oi, gente. A pizza de Tonio aí, ó. A pizza de Tonio. Toma, Tonio. Tá servindo. Eita, rapaziada. Finalizando nosso rolê aqui também. Né, Tonio? E a grudinha lá? Só ouro. Só ouro. É isso aí, ó. É isso aí, rapaziada. Finalizar aí na praça aqui, beleza? Oi, rapaziada. Governador aí, ó. Rui Costa, juntamente com o prefeito de Boa Jesus da Lapa. A gente vem pegar essa... Rapaz, nós nem tava previsto de pegar essa gravação, né, não, Tonio? É. A galera toda ali, ó. A escota do homem. É isso aí, rapaziada. Onde vai chegando, vai movimentando. A polícia fazendo a segurança. E é isso aí. Ó, vamos lá. Ali tá o deputado também. Tá visitando a praça. Tá aí o Euris Ribeiro. Ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa. E é isso aí. Toda a comissão ali, advogados, deputado, governador, prefeito, atual ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa. Ó, presidente da UPB, União dos Prefeitos da Bahia. Acompanhando em geral. É isso aí. E nós tá como, Tonio? Nós tá aqui de boa, suavando, né? Tomando nossa latinha. Tossegado. Polícia militar fazendo seu trabalho aí. É isso aí. Vê aí, ó. Isso aí. É isso aí, minha galera, meu povo. Meus amigos, meus inscritos. Galera de Bom Jesus da Lapa aí que tá assistindo esse vídeo. Quero agradecer aí a vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão deixando o like aí. Não é, não, Tonio? Rapaziada, quero agradecer de coração. E a gente vai finalizar esse vídeo aqui. Mas, sem Deus, a gente vai ter a oportunidade de fazer o parte 2 aqui no canal. Beleza, rapaziada? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, por causa que tá um barulho. E é isso aí. Vamos que vamos. Trouxa o Tonio, voz de galinha, pra visitar lá, pra quem não conhecia. É. E é isso aí. Já fomos na gruta. Vocês viram aí o pequeno vídeo. Né? Tava fechado. Algumas coisas tavam fechadas também por conta da pandemia. E por isso que a gente não alongou muito esse vídeo, beleza? Então, beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos. Aquele abraço, né não, Tonio? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. E se inscreva no canal aí, pra nos ajudar a chegar a meta de 5 mil inscritos aí. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos. Compartilha pra geral. Opa. Compartilha pra geral. Tamo junto, é nóis. Beijo. Simbora. E é isso aí. Tem nada pra falar não. Tá bom pra falar, Tonio? Não. Mandar um salve pra toda a galera do Bom José. Tá lá, pra galera lá de Serra do Ramalho. Nosso amigo Bismarck do canal NVA99. Lucas Neves. Wanderlei de Souza, que tá aí com o Pod Mais aí no canal do YouTube, que tá muito bom. Vou deixar o link na descrição. E vamos que vamos, rapaziada. É nóis. Falou, Tonio? Valeu. Valeu. Antônio bufou na mão, hein? Você bufou, Antônio? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, oh, oh. Antônio fica peidando aí, velho. Não, não. Obrigado, né? O Antônio diz que quer cagar. Diz que quando chegar lá novo, vai procurar tudo nesse banheiro pra só tomar um barrão, né, Antônio? Vai dar um cagão. Mando o motorista parar pra se dar uma cagada, Antônio? Foi a pizza, foi a pizza. Ei, ó. Ei, o homem aqui já tá doido pra dar um cagão. Quer mijar, boto. Tá apertado. A bexiga vai estourar. Se não parar pra mijar. Tá suando frio. Tá suando frio. Vai desmaiar, viu? Vai desmaiar, viu? Se não parar pra mijar, vai desmaiar. Eu tô tentando sair. Olha, olha. Ô, velho. Vai no banheiro, vai desmaiar pra cá, não. Não, não. Vai no banheiro, não. Ele disse que vai pagar a passagem. Conta agora, pô. Eu tenho que dar uma boga pra pagar a passagem. Eita porra Olha rapaziada Nós acabamos de chegar De uma gravação E olha Mostra o sapato aí Tony Mostra o sapato aí Tony Olha pra isso Meu Deus do céu Porra Tony Mostra de novo Tony Pra galera ver Tony Olha como é que está a situação gente Olha Esse aqui É o tal do sapato original Estou vendo o barbinho ali Está pedindo doação Para comprar o sapato Esse daqui foi colado Com o super bom Mais cedo Olha lá O vídeo completo Está no canal Viu galera